Galera, hoje a gente vai estar falando da principal mudança que a gente teve aí no deal, que é a zona mortal, no qual tem muita gente me perguntando se vale a pena estar pegando a zona mortal e se vale a pena estar trocando a skill da garra, essa skill aqui, a destruição, pela zona mortal. Bem galera, logo de começo eu já falo que realmente vale a pena você estar pegando a zona mortal, então no caso se você for dar build força maligna, você está pegando a zona mortal ou de outra build, vale a pena você estar pegando a zona mortal. Então a skill está com um dano bem legal, ela tem um dano base máximo de 559, no qual o primeiro hit da skill aí ela dá um dano base de 308, então o primeiro hit dela já dá um dano bem alto de 308, depois ela dá 26 hits, que ela fica lá hitando, de dano base de 9,65.185. Então ela dá 26 hits com essa quantidade de dano base, só que no caso como eu falei é quando você tem aqui a duração no máximo, caso você não tenha duração no máximo, diminui 10 hits, como eu falei ela dá um hit inicial e depois mais 26, então no caso diminui 10 hits desses 26, ela vai dar o primeiro hit mais forte e vai dar 16 hits se tiver zerado que nem está aqui. A gente vai estar fazendo o teste aqui, para vocês estarem vendo, eu vou tacar a skill aqui, vai dar 17 hits, o hit principal, o primeiro mais forte e depois mais 16, 17 hits. Aí vocês podem ver que a quantidade de dano do hit não vai alterar, vai aumentar a quantidade de hit, logo vai aumentar o dano da skill, mas se dizer o hit em si vai ser o mesmo, porque aqui como vocês podem ver, eu falo aqui, duração da zona mortal, aumenta o tempo da duração da habilidade da zona mortal, aumenta também dependendo do nível. Então no caso, cada vez que eu aprimorar o nível aqui, vai aumentar em 2 hits, aqui eu vou pegar um ponto aqui, agora já está no nível 1, ou está passando a fase lá agora de novo, você vai ver que vai aumentar de 17 para 19, vou usar ela aqui agora, ela vai subir para 19, quantidade de dano você pode ver que é a mesma, 19. Então cada vez que eu subo um nível, aumenta 2 hits, peguei o level 2 aqui, vamos lá de novo, vamos usar ela aqui, vai dar 21 agora, quantidade de dano, o hit você pode ver que é o mesmo, o dano crítico é o mesmo, deu 21, viu? Vou pegar mais um aqui, vou usar aqui agora, vai dar 23 hits, a quantidade de dano é a mesma ainda, você pode ver a quantidade do hit, é a mesma, só muda a quantidade de hit, 23. Eu peguei o nível 4 agora, vou usar ela aqui, agora vai dar 25, quantidade de dano do hit é o mesmo ainda, pode ver o dano crítico ali, 25. Peguei o nível 5 aqui agora, e agora vai dar uns 27 hits, né? Que é o máximo que dá essa skill, estou utilizando ela aqui, vai dar agora os 27 hits, a quantidade de dano do hit ainda é o mesmo. 27. Então no caso, essa passiva aqui da zona mortal, ela aumenta a quantidade de hits da zona mortal, subindo aí de 17 para 27, quando você coloca ela no máximo, né? 28. Mas como eu falei, ela aumenta a quantidade de hits, tá? Não aumenta o dano base do hit, o dano base do hit ainda continua o mesmo, né? Só que aí no caso vai aumentar a quantidade de hit, fazendo isso aumenta o dano base da skill, né? Porque aí no caso vai causar mais hits, né? Mais dano. Então ao invés, se você for build força maligna, né? Compensa demais você utilizar essa skill aqui, no qual é uma skill tão, como eu falei, tão dando base muito forte, né? Atualmente é uma das skills mais fortes do deal, de dano base, né? Mais forte do que ela é só o corte caótico, que é essa skill aqui, né? No qual tem um dano base aí de 654. A quarta skill dele, né? Também tem um dano base de 565. Pouca coisa também mais forte, né? Do que ela. E a estocada, né? Estocada aí é atualmente a skill mais forte dele, né? Já que você consome o AP, né? Dele todo, né? E quanto mais AP consumir, mais dano ela causa, né? Então só perde pra essas skills, tá? Então é um skill muito forte, né? E esse primeiro hit dela, né? Muito bom também, né? Como eu falei, deu um hit aí de 308. É um hit aí bem forte. Então é um skill que você pode utilizar, por exemplo, na torre da extinção, né? Pra derrotar lá os bosses, né? Akamik, o Gaikos, né? Você pode estar utilizando meio como skill de hit único, né? Agora respondendo a segunda pergunta, né? É se vale a pena estar trocando aqui a garra pela zona mortal. Olha, no caso, você fazendo a troca, você vai ter algumas vantagens e desvantagens, né? Dependendo da sua escolha. No qual a vantagem é que a zona mortal é um skill mais forte, né? Ela tem um dano base, como eu falei, de 559. E a garra tem um dano base de 385. Ou seja, uma diferença aí de 174 de dano base, tá? Outra vantagem é que essa skill aqui você pode estar utilizando ela como skill de hit único, né? Como a gente falou anteriormente, né? Já que o primeiro hit dela dá 308. Agora a desvantagem é que você perde um ponto aqui na Orbe Arcana. Se você quiser pegar a skill no máximo, aí no caso a redução de consumo de AP vai pra 24%, sendo que no nível 3 é 32%, ou seja, uma diferença de 8% do nível 2 pro nível 3. E outra desvantagem, né? É que a zona mortal, né? Ela é uma skill fixa, né? E pra causar todo o dano dela, né? Demora em comparação à garra, né? A garra você utiliza ela, né? E causa todo o dano, né? Bem mais rápido do que causar todo o dano, né? Da zona mortal. Então, no caso, o inimigo meio que tem que ficar parado, né? Durante aí o uso da zona mortal. Então, pra você dizer, a execução, né? Da garra, ela é mais rápida do que da zona mortal, né? Pra causar todo o dano, né? Da zona mortal, ela já demora um pouco mais. E outra desvantagem, né? Se você tiver essa build, né? Que eu estou utilizando, né? Que é a build mais focada no arsenal, né? É que você perde o combo dele, né? Anteriormente aqui eu tinha os três combos, né? Aí, pra fazer essa build aqui, você tem que abrir mão também do combo dele, tá? Tá ficando com o combo básico dele mesmo, tá? Então, no caso, quando você faz essa troca, né? Você tem essas desvantagens, tá? Só que, no caso, você pode fazer também uma mudança, que ao meu ver é mais interessante, né? É você estar abrindo mão de um ponto aqui da duração da zona mortal pra estar diminuindo aí de 27 hits pra 25 e estar pegando um ponto aqui na orb arcana. Ao meu ver é mais interessante, né? Que até o que eu vou estar fazendo. Aí, no caso aqui, eu tiro um ponto aqui e coloco aqui, ó, na orb arcana. No caso, como a gente viu, né? Diminui dois hits. Então, ao invés de dar os 27 hits, agora só vai dar 25. Logo, diminui dois hits, né? Diminui um pouco do dano base da skill, né? Se, no caso, a gente pegar aí os 559,81, que é o dano base dela, menos 9,65185, né? Que a gente viu anteriormente, cada hit que ela causa, né? Vezes dois, né? Que é dois hits por cada aprimoramento. Dá um dano base de 540,5063. Se a gente fizer menos o dano base da garra, que é de 385,46, a gente tem um dano base a mais, né? De 155,0463. Então, ou seja, ainda tem uma quantidade de dano boa, né? Acima do da garra, tá? Então, ao meu ver, compensa você estar trocando essa skill da garra pela zona mortal, tá? Mas, como eu falei, tem essas desvantagens que eu falei. Então, no caso, você vê certinho se compensa ou não, né? Mas, ao meu ver, compensa, né? Já que você ganha meio que um skill de hit único, né? E ela causa mais dano, né? Do que a garra ao todo. E mesmo que você não consiga causar, pra você dizer, todo o dano da zona mortal, né? Praticamente você já causou quase todo ele, já que o primeiro hit dele é muito forte, né? Então, no caso, vamos supor que ele dê ali só 10 hits, já vai ter causado uma quantidade de dano muito boa, né? Mas, então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Discutiu o conteúdo ou não deixe de deixar aquele like pra você estar ajudando o canal. Também não se esquece de apertar o novo botão aqui do YouTube, que é o botão de hype, ajuda bastante aqui no canal, beleza? E caso você queira receber mais conteúdos como esse, basta vocês se inscreverem. E pra ser notificado, é só ativar o sinal do lado. Então é isso aí. Até a próxima aí. Vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho